Olá! Você quer aprender a fazer aquele salgadinho, mini salgadinho de hambúrguer para fazer na festa do seu filho ou para vender? Se você quer saber como fica comigo nesse vídeo, eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Aqui eu tenho, gente, meio litro de água já morna, tá? Sabe aquela água que você coloca o dedo dentro e você consegue ficar? É assim, tá bom? Então, nessa água eu vou colocar 3 colheres de fermento em pó, aquele fermento que você faz pão, faz salgadinhos, granulado. 3 colheres, 3 colheres dessa de sopa, tá bom? Aí eu dou uma mexidinha aqui, ó, e vou deixar esse fermento nessa água aqui por 10 minutos, tá? Depois de 10 minutos é que nós vamos pôr o restante dos ingredientes aqui nessa água. Então, agora você deixa ela descansar por 10 minutos. Então, vamos aos ingredientes. Depois que você colocou lá o fermento para descansar por 10 minutos na água morna, você vai separar um ovo inteiro, você vai separar uma colher rasa de açúcar e uma colherzinha rasa, desculpa, uma colherzinha rasa de açúcar e uma colherzinha bem pequenininha de sal. Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo, 250 ml de óleo. Esses ingredientes todos nós vamos misturar para fazer a massa. Então, vamos lá! Depois que você deixou aí 10 minutos o seu fermento descansando, agora nós vamos misturar todos os ingredientes para preparar a massa do mini hambúrguer. Aqui já está o meu fermento descansado, né? Eu deixo ele descansar. Eu vou misturar aqui, gente, ó, o sal com o açúcar, tá? E já vou jogar aqui, ó. Já vou jogar aqui. E já vou jogar também um pouquinho da farinha de trigo. Lembrando que aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo, tá? Aqui eu tenho 250 ml de óleo. Um ovo inteiro. Dou a primeira mexida. Gente, aqui é mão na massa, não tem como, tá? Mão na massa mesmo. Eu, comigo que o negócio é mão na massa. Então, vamos lá, vamos dar a primeira mexida aqui, ó, para você misturar os ingredientes. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Você misturou aqui, deixou tudo misturadinho os ingredientes. Olha aqui. Agora você vai acrescentando o restante da massa, ó, da farinha. Olha aí. Vamos lá? Olha aqui. Lembrando que aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo. Olha aí, gente, que massa bonita. Olha aí. Aí você vai salpicando, ó, um pouquinho mais de farinha. Se você quiser, você pode virar na pilha, tá? Ou na bocada, na mesa que você tiver. E aí você dá uma sovada. Ó, vamos dar uma sovadinha aqui nessa massa. Depois, gente, que você fizer isso aqui, você sovar a massa, você vai deixar ela descansar por 40, de 30 a 40 minutos, para ela dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos preparar o restante dos ingredientes para o mini hambúrguer. Bom, depois que eu dei uma sovada na massa, gente, eu sovo ela aí por meio de uns 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo. Você vai cortar ela. Você é muito importante, viu, gente? Que você corte ela assim, ó, pequenos pedaços e volte ela lá na bacia para ela crescer, tá? Olha aí, prontinho. Agora nós vamos cobrir isso aqui e deixar por de 30 a 40 minutos. Aí eu volto para mostrar para vocês como ficou essa massa. Bom, enquanto a massa está crescendo lá entre 40 e 30 minutos, nós vamos aqui, eu vou aqui já passar para você como é que eu tempero a carne do mini hambúrguer. Então, vamos aos ingredientes. Mas antes de tudo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que todas as vezes que eu postar vídeo novo, você será notificada. Aqui, gente, eu tenho 1 kg de carne moída, tá? Aqui eu tenho 1 cebola ralada, 3 dentes de alho, cheiro verde a gosto e sal até dar o ponto do tempeiro. Então, vamos lá. Eu coloco a cebola, o alho, o cheiro verde. Cheiro verde a gosto, viu, gente? E o sal, o sal eu vou colocando até eu achar que deu. E agora aqui, gente, você vai sovar a carne aqui, ó. Até deixar tudo muito bem temperadinho, ó. Olha aqui. Se você quiser, você pode pôr um pouquinho de nada de pimenta do reino, tá? Gente, na realidade aqui, o tempero aqui vai ser a seu gosto, tá? Vai ser a seu... A seu paladar, o tempero, na realidade. Olha aí. Eu gosto de deixar ela bem sovadinha pra misturar bem a carne no tempero. Se você quiser pôr aqui um caldo de carne daqueles em pó, pode pôr também que fica muito bom. Bom, agora que a nossa massa, olha lá, gente, dobrou de tamanho, tá maravilhosa, nós vamos começar a montar o mini hambúrguer. Nós vamos precisar da farinha pra gente salpicar aqui na mesa, né? Pra poder trabalhar com ela. Tomate. Dois tomates tem aqui. Uma cebola. Queijo. E a carne moída que já tá devidamente temperada a seu gosto, né? Aqui eu passei os ingredientes pra vocês, mas aí você pode fazer na sua casa o tempero a seu gosto. Então você vai precisar da carne moída, do tomate, da cebola, do queijo e da farinha. Pra salpicar aqui na mesa, tá? Então vamos lá? Aqui eu vou usar um cortador pra mini hambúrguer. Mas essas pecinhas aqui, ó, eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a fazerem risórios. Essa pecinha aqui eu comprei na loja. Sabe aquela loja que fala lojão do nove, lojão do um real? Eu comprei esse kitzinho aqui. Vem desde o grandão, o menor, o menor, até o piquititito, vem. E esse cortador aqui, o médio, eu uso pra fazer o mini hambúrguer. Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a fazerem risórios com esse cortador aqui, com essa peça aqui, tá? Mas isso é um assunto pra um outro vídeo. Eu já salpiquei aqui um pouquinho de farinha na mesa. E agora eu vou abrir com o rolo. Gente, essa massa é fabulosa. Essa massa é fantástica. Bom, o que eu coloco primeiro? Depois que eu abri a massa, cortei tudo bonitinho, eu vou colocar o queijo. A mussarela, ó. Eu costumo cortar a mussarela assim, ó, em pequenos quadradinhos, que eu acho que fica muito mais fácil, mais prático de você trabalhar. Porque aqui, como é mini hambúrguer, você não precisa pôr um pedação de mussarela. Você pode pôr um pequenino, que vai resolver, vai surtir o mesmo efeito que você estivesse fazendo, né, um grandão. Depois que eu coloquei a mussarela, eu venho com os tomates. Gente, eu costumo comprar aquele tomate rasteiro, que ele é mais compridinho, então ele fica menorzinho. Só que como eu não achei, vai desses aqui em comum mesmo. Aí você coloca um tomate em cada... Uma rodelinha de tomate em cada mini hambúrguer, tá? Quando o tomate tá muito grande, quanto esse, eu já corto no meio, ó. Cebola, eu adoro cebola em tudo, mas se você não quiser pôr a cebola, no lugar da cebola você pode tá colocando catupiry, tá? A cebola é a mesma coisa, eu compro as menores, que aí, ó, como essa assim, por exemplo, que aí ela caga inteira no hambúrguer. No mini hambúrguer. Caso contrário, você pode cortar ela assim, tá, gente? Esse mini hambúrguer aqui, gente, olha, é maravilhoso pra festa infantil, tá, gente? Você vai fazer festa infantil, fazer esse mini hambúrguer aqui, você vai, vai agradar a todos. E se você fizer pra vender esse mini hambúrguer aqui, ó, vai ganhar muito din-din. Rosa, a quantidade. A quantidade, você pega aquela colherzinha que você tem em casa pequenininha, e você pega aqui assim, ó, ó. Olha aqui. Tá vendo? Você já coloca aqui, ó. Olha que bonitinho. Ó. Olha aqui, gente, não tem segredo, ó. Pra você ter uma ideia, é uma bolotinha aqui no meio da mão, ó. Tá vendo, ó? Essa bolotinha aqui, ó. Você fez isso aqui, ó. Colocou aqui. Olha. Agora vem a parte mais importante desse salgado. Como fechar. Ó. Você vai juntar duas partezinhas. Outra partezinha aqui e aqui. Olha aí. E agora você vem fazendo isso aqui, ó. Hum. Ó. Não tem segredo. Então vamos lá. Fechar. Fechou aqui. Fechou aqui. E aqui. Olha aí. Fechei assim, Rosa. Agora, ó. Vamos costurar. Olha aí. Vamos fazer uma trouxinha aqui, na verdade, ó. Entendeu? Virou. O mini hambúrguer seu tá pronto. Feito isso aqui, nós vamos levar pra assadeira. A minha assadeira aqui é a assadeira grande, né, gente? De fazer em grande escala, em vários salgados, né? Então, por isso que eu coloco nessa grande aqui. Quando você colocar na sua assadeira, você dá uma carinhadinha nele. Assim, ó. Tá? Só pra ele dar uma ajeitadinha aqui na assadeira. Agora, eu vou mostrar a você como é que eu faço antes de levar o mini hambúrguer para o forno. Gente, eu vou pôr aqui. Eu vou precisar de orégano e de um ovo já batido. Só que no lugar do orégano aqui, se você quiser, você pode pôr gergelim. Aqui, essa cliente não gosta de gergelim, então eu vou pôr o orégano. Mas você pode salpicar gergelim por cima do mini hambúrguer. Vamos pincelar o ovo. Você pode passar aqui, né? Pronto. Feito isso, você vai salpicar o orégano ou o gergelim. O que você preferir. Agora, eu vou levar ao forno. Daqui a pouco eu trago para mostrar a vocês o resultado. Olhem isso. Fala a verdade. Ficou maravilhoso esses mini hambúrguer. Olhem isso. Olhem. Olhem. Fala a verdade. Maravilhoso, né? Agora nós vamos para aquela parte que vocês sabem que eu odeio, né gente? Vou até baixar aqui. Gostou desse vídeo? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Que todas as vezes que eu postar vídeo novo, você será notificado. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL